TEMOS TANTO PRA VIR TUDO À NOSSA VOLTA VEM PRINCENSA E DEIXA O TEU CORAÇÃO Sonhar, vou mostrar-te o céu Vamos viver um sonho Vem comigo e com o meu tapete vais voar Um mundo ideal, um mundo novo a descobrir E tudo o que sentir podemos ir E não é só um sonho E não é só um sonho É um mundo novo para ti Tu pensas que esta terra te pertence Que o morro é um ser morto, mas vais ver Que cada pedra, planta ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Tu dás valor apenas às pessoas Que agem como tu, sem seu amor Mas cheguem as pegadas de um estranho E terás mil surpresas de esplendor Já ouviste um lobo e fardo no luar azul Ou porque de início com desdém Sabes vir cantar com as vozes da montanha E pintar com quantas cores o vento tem E pintar com quantas cores o vento tem Ah, 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 ahá Ah, 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 ahá A messed up to-night I lost another five I still rest up but I'll just stop again I keep falling down I keep haunted in the ground I always get up now To see what's next Birds don't just fly They fall down And get up Nobody loves Just fear that getting I won't give up No, I won't give in Till I reach the end Then I'll stop again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try it But no, I can't wait I won't give up No, I won't give in Till I reach the end Then I'll stop again No, I won't leave I wanna try everything I wanna try even the right thing A-a-a-a-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o E tudo está em árvore de paz Como se está no ar Esta noite o amor chegou Chegou para ficar E tudo está em árvore de paz Como se está no ar